O Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, lançado em Brasília, foi detalhado pelos ministros da Saúde, Alexandre Padilha, do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, e dos Direitos Humanos, Maria do Rosário. Eles estavam acompanhados do Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Antônio José Ferreira. Veja como foi. Eu tive acesso a uma versão anterior do plano e lá constava um cadastro, uma espécie de portal em que as pessoas mandariam currículos, pessoas com deficiência, seria um portal de armazenamento, vamos dizer, de currículos de pessoas com deficiência. Para emprego, isso. E outras casas inclusivas. E esses dois tópicos não foram citados na apresentação, então eu queria saber se eles continuam no plano. E a outra, se fosse possível detalhar um pouco mais que equipamentos vão poder ser comprados pela essa isenção de impostos e também pelo microcrédito. Obrigada. O acesso das pessoas com deficiência ao mundo do trabalho é uma das prioridades do plano. Ele está incentivando esse acesso a partir de iniciativas de inclusão, iniciativas também educacionais, de qualificação profissional. Então, o plano deve ser visto como um todo, uma série de ações articuladas, políticas estruturantes. Esta questão que se refere à estruturação de cadastros nacionais a partir da qualificação das pessoas é uma possibilidade real. Neste momento, ela não entra no plano como ele está estruturado e apresentado neste momento, mas a própria presidenta Dilma apresentou um conceito ao qual nós nos filiamos, todos que o plano, ele terá continuidade com uma série de ações. E o mundo do trabalho, escortinar o mundo do trabalho com qualificação e respeito às pessoas com deficiência é essencial. Até para cumprirmos a legislação que já está em vigor no Brasil há bastante tempo, que determina a empregabilidade das pessoas com deficiência nas diferentes áreas do mundo profissional. Então, a ideia não está abandonada. Mas aquilo das pessoas mandarem os currículos, isso não teve, não foi apresentado. Isso deu espaço para enviar os currículos, está mantido. As produtores podem ter inclusão no trabalho. Oi, olha só. O plano é um plano, como a ministra Rosário disse, um plano bastante amplo. Muitas ações, elas são ações mais carro-chefe, são grandes novidades, elas foram apresentadas. Tem um conjunto de outras ações que o governo federal vai implementar, vai realizar, mas não foi detalhada, porque o plano realmente está muito longo. Então, nós temos um conjunto de medidas, algumas administrativas, alterações de protocolos da saúde, da assistência, que nós vamos estar realizando, como é o caso do que, num primeiro rascunho, se chamou de residência inclusiva, nós vamos implementar no MDS, que é a modificação. Não vai ter esse nome, porque nós não queremos passar a ideia de que nós estamos abrindo novas casas. Na verdade, são alterações de grandes abrigos, que hoje já funcionam, e que nós queremos qualificar, alterar a forma de funcionamento e garantir espaços adequados à nova legislação e que possam criar um ambiente que seja um ambiente mais adequado para esses atuais abrigados. Então, isso, por exemplo, vai ser realizado. Nossa meta é ter 100 residências no mandato dos próximos três anos da presidenta Dilma, só que isso não está detalhado no plano que foi apresentado. Da mesma forma, o portal do Ministério do Trabalho, dando espaço, tanto para acesso a informações de vagas, quanto de candidatos a pessoas com deficiência, candidatos a emprego. Quanto à desoneração e à linha de crédito que o Banco do Brasil agora passa a facilitar para as pessoas com deficiência, o valor de R$ 25 mil, nós consideramos que é um valor suficiente para as pessoas com deficiência poderem agora adquirir cadeira de rodas, motorizadas, poderem adquirir impressora Braille, lupas de grande resolução, aparelho auditivo, são uma série de produtos que, naturalmente, uma pessoa com deficiência, sobretudo de baixa renda, não tem condições de adquirir. Esse crédito também dará muito mais condições de comprar no momento em que o governo faz a desoneração fiscal, a renúncia fiscal, e aí ele consegue baratear esses produtos. E aí a gente também, no Pacto Federativo, em diálogo com os governadores, estaremos conversando, dialogando para que a gente possa também estar tendo a desoneração dos estados, do ICMS, e ter esses produtos mais acessíveis às pessoas com deficiência. Joana, deixa eu só complementar uma coisa do que o Antônio falou. No caso dos equipamentos, órteses da saúde, nós fizemos uma lista daquilo que são os equipamentos estratégicos para o Sistema Único de Saúde, para que seja feita a desoneração, e o governo federal desonerou o conjunto desses equipamentos. Além disso, tem um catálogo mais amplo, que vai ser objeto também de crédito, incentivos e outros. E uma diferença que tem em relação à política que acontecia até hoje é exatamente aquilo que o Antônio frisou, que tradicionalmente o Sistema Único de Saúde só fornecia a órteses ou a prótese, mas não custeava a manutenção e a adaptação disso. Isso nós consideramos que é um avanço importante, porque ao longo do tratamento, ao longo do processo de reabilitação, a própria pessoa muda, exige novas adaptações. E além do que é considerado manutenção e adaptação, nós acreditamos que nós vamos investir cerca de um bilhão de reais nisso, nós estamos incluindo também uma coisa nova que é que algumas cadeiras de rodas que têm um processo de adaptação que é um pouco mais complexo, sobretudo para as crianças ou adultos que têm algum grau de deformidade na coluna, que isso, usar uma cadeira de rodas sem esse tipo de adaptação pode significar inclusive a piora na reabilitação e no tratamento dessa criança. Então, além do processo de manutenção e adaptação normal, que é um recurso de custeio, nós estamos incluindo também uma adaptação, que é uma adaptação, um método um pouco mais complexo, inclusive digital, nos centros, que serão centros credenciados a fazer isso, por isso que tem aquelas instituições todas que assinaram junto conosco, elas vão fazer um protocolo de qualidade dos serviços, certificação de qualidade dos serviços, vão acompanhar, ajudar a capacitar, aprimorar a gestão e fazer o processo de certificação de qualidade dos serviços na área pública e esses centros vão poder inclusive fazer um modelo de adaptação digital. Nós fizemos um cálculo, por exemplo, na ACD, a fila atual da ACD para esse tipo de habilitação, são cerca de 5 milhões de reais que nós vamos, já esse ano, repassar um convênio específico com a ACD para esse volume de recursos, são de 5 milhões de reais. e na inclusão no SUS, aí começa a se transformar num serviço contínuo, desde que o centro esteja credenciado, com qualidade para prestar esse serviço, a partir do protocolo daquelas instituições. Ministro, secretário, acho que a pergunta vai mais para o secretário, mas se os ministros tiverem também alguma informação, o discurso da presidente Dilma Rousseff foi interrompido por uma senhora que pedia que o governo se empenhasse mais na aprovação da lei do autista, popularmente conhecida, é aquela lei que estabelece que os autistas têm os mesmos direitos que todas as outras pessoas com deficiências, como, por exemplo, as cotas, e alguns direitos também nas escolas, se não me engano. É uma lei que saiu do Senado, foi para a Câmara, e aí eu gostaria que os senhores comentassem qual pode ser o empenho do governo na aprovação dessa lei, diante de tantos outros assuntos que parecem chamar mais a atenção do Palácio da Base Governista lá no Congresso, e que o secretário citasse também o que o Viver Sem Limites traz especificamente para os autistas. Obrigada. Esse momento para nós é muito significativo, inclusive por recebermos diretamente a posição das pessoas diante de questões que são relevantes para as suas vidas e para o Brasil. Aqui mesmo, naquele momento, combinamos uma agenda de trabalho com as associações que representam os autistas. A ministra Ideli Salvat já assumiu a tarefa de buscar, na tramitação da matéria, as questões referentes a esta matéria, para que possamos acelerar o debate no âmbito governamental e com o Parlamento. E a ministra Glaze e a Secretaria de Direitos Humanos estarão atentos a podermos oferecer respostas às associações de autistas nos próximos dias. Então, é um compromisso que nós já assumimos de público e consideramos que essas manifestações são importantes para que o governo também, a cada momento, perceba na diversidade das pessoas, enfim, inclusive diante das questões trazidas pelas associações de autistas, a importância de legislações que tratem da sua realidade. Deixa eu só falar uma questão importante. Um dos temas que fez com que nós tomássemos a decisão no campo da saúde de ter esses 22 novos centros, todos são 45 centros de referência de reabilitação. Foi exatamente o fato de alguns estados do país não ter nenhum centro especializado para tratamento e cuidado das crianças, adultos, das pessoas com autismo. Então, nós, esses 45 centros, o que é isso? Nós mapeamos quais são os estados que não têm pelo menos um centro especializado das quatro deficiências. Nós estamos caracterizando aqui o conjunto de serviços de deficiência intelectual também como centros especializados para autismo. Dos 22, desses 45, 22 são novos centros em estados que não têm nenhum cuidado em relação a três deficiências. Em geral, só têm cuidado da deficiência física. E outros 23 são centros que já fazem dois tipos de cuidado de deficiência ou física, intelectual, em geral, e nós estamos incluindo para a reabilitação visual e para a deficiência visual e deficiência ou intelectual ou física, completando as quatro. Então, nos centros que nós temos em cada estado, nós temos centros especializados para o cuidado da criança com autismo. E das instituições que nós chamamos para fazerem parte, são das 23 instituições, por que são 23? Porque são quatro de cada uma das grandes deficiências. Os outros são as entidades estaduais e tudo. Das instituições, nós fizemos questão de trazer a Universidade Federal de Pelotas, que tem um dos principais centros de neurodesenvolvimento intelectual no nosso país. Nós inauguramos em fevereiro desse ano, inclusive vai fazer a primeira pesquisa de prevalência do autismo na população brasileira. Tem um professor César Víctora e quem coordena o centro está fazendo essa pesquisa. E nós escolhemos essa universidade exatamente por ser um dos melhores centros de cuidado e tratamento. Além do NAIP de Santa Catarina, também que é um núcleo que cuida especificamente dessas situações. E, ainda no campo da saúde, nós vamos soltar dois protocolos esse ano ainda. Um é o protocolo da criança com síndrome de Down, que não existe um protocolo na rede pública que faça avaliação clínica, as diretrizes, e exatamente o protocolo do autismo. Para fazer o diagnóstico precoce, os cuidados de tratamento e as orientações clínicas sobre isso. Então, nós temos que, inclusive, dizer que no campo da saúde, é a primeira vez que numa política nacional se inclui para a construção de uma rede de pessoas com deficiência, com tanta força o tema das pessoas com autismo. Queria destacar dois aspectos, me permita, apenas a delicadeza e importância com a qual o ministro Alexandre Padilha trata a questão dos autistas como uma prioridade, as pessoas que têm autismo como uma prioridade, e separando sempre da condição das pessoas com deficiência. Porque a incidência do autismo não significa objetivamente que a pessoa deva estar, não é, Antônio José, considerada como uma pessoa com deficiência. E aí eu gostaria que essa mesma delicadeza e essa mesma tensão fosse desencadeada por vocês, pelos jornalistas, senhores e senhoras, porque nós estamos permanentemente trabalhando com o universo que nós estamos entrando, trabalhando e compreendendo como as pessoas compreendem também a sua condição. Então, quando o ministro Padilha trata da pessoa com deficiência, ele demonstra que as políticas serão voltadas também aos autistas, ainda que a condição de autismo não seja idêntica a uma condição com deficiência intelectual. E ainda diante da tua pergunta sobre a lei, sobre a questão dos autistas, destacar que nós estamos assinando uma portaria interministerial de todas as pastas que aqui se encontram e que deve criar um grupo de trabalho integrado ao Parlamento Brasileiro para atualizarmos o projeto de lei que trata do Estatuto da Pessoa com Deficiência. É um projeto que já tramita há vários anos no Congresso Nacional e ele precisa estar adaptado à Convenção das Pessoas, à Convenção de Direitos da Pessoa com Deficiência, então a Convenção das Nações Unidas. Então, este é um aspecto importante, porque tu me perguntaste sobre um projeto de lei e eu já quero referir que uma das medidas importantes deste plano é estarmos juntos adaptando o projeto de lei sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência para responder às medidas constitucionais no âmbito infraconstitucional brasileiro. Desculpa só a interrupção. A senhora acha que o projeto, a lei do autista pode ser de repente juntado a essa mudança e colocar tudo numa mesma questão, até para de repente tramitar mais rápido? Nós temos realmente essa resposta, ela precisa ser trabalhada a partir da análise da própria ministra Delis Salvat e da ministra Gleisi, na análise da matéria em si. Mas é importante que o Brasil venha a ter na legislação, para além da Constituição Federal, que tenhamos uma legislação infraconstitucional. E isso nós estamos analisando a partir do Estatuto da Pessoa com Deficiência, não mais no texto original, originalmente proposto, em tramitação no Senado e na Câmara, mas com esse grupo de trabalho que vai analisar essa matéria. Se seria mais alguma questão no âmbito da saúde ou da pessoa, ou das questões da promoção ao trabalho, da inclusão. O ministro Fernando Haddad destaca que ele está numa outra coletiva sobre o Enad e por isso não está neste momento aqui conosco. Podemos concluir então? Muito obrigada a todos e todas. Você assistiu a representação da entrevista coletiva, em que três ministros explicaram detalhes do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. O Plano Viver Sem Limites foi instituído para promover a cidadania e fortalecimento da participação da pessoa com deficiência na sociedade, pelo acesso aos bens e serviços disponíveis a toda a população. Continue com a gente. NBR é a TV do Governo Federal.